Alô gente amiga, tudo bem numa boa, é muito difícil dizer adeus para uma pessoa, mas temos que tomar algumas decisões até porque tentamos, tentamos e as coisas não aconteceram. Você se doou muito para aquela pessoa para que tudo ficasse bem, mas não houve entendimento. Aquela pessoa achou que você tinha que se entregar, se dedicar, mas na verdade as coisas não são assim. É perder e ganhar para os dois lados. Então, se as coisas não aconteceram, é porque não foi da vontade de Deus e muitas vezes tomamos decisões pelos nossos corações e não levamos em conta o que Deus quer para nós. Por quê? Porque não fazemos por onde para ouvir a direção de Deus. Ele fala comigo e com você, basta que tenhamos a vontade, o desejo de ouvir a voz de Deus. Lembra quando falavam para você? Ah, tive uma intuição que isso ia acontecer assim. Não, o Deus do amor, que é Jesus, ele fala em amor e quem fala em amor, fala do que é bom e construtivo para a tua vida. Que Deus te abençoe. Lionel Richie, goodbye. Apresentação, Robson Gomes Eu queria você para a vida. Você e eu. Ao vento. Eu nunca pensei que chegaria um tempo em que a nossa história iria acabar. É difícil entender. Mas eu acho que vou tentar. Não, 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 não é fácil. Para dizer adeus. Por toda a alegria que nós compartilhamos todo o tempo que tínhamos para gastar se eu tivesse um desejo eu gostaria sempre de volta. A oportunidade de olhar em seus olhos e te abraçar quando você chorar não, não é fácil. Não é fácil para dizer adeus. Eu lembro de todos os grandes momentos que tivemos. Havia tantas lembranças algumas boas outras ruins. Sim e por tudo isso essas memórias vão durar para sempre. Onde você está existe uma paz pode ser tudo que eu preciso saber e se eu ouvir o meu coração eu vou ouvir o seu riso mais uma vez. E então eu tenho que dizer que estou feliz que você veio em meu caminho não é fácil não, não dizer adeus 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 Legenda Adriana Zanotto